A Universidade de Trás-des-Montes e Alto Douro, em conjunto com o UTAD Solution Consulting, desenvolveram no âmbito da sua missão mais um incentivo ao desenvolvimento do empreendedorismo na região de Trás-des-Montes e Alto Douro. Esta iniciativa tomou lugar no passado dia 19 de março na aula magna da UTAD. Dirigida aos jovens aspirantes ao empreendedorismo e aos demais alunos da UTAD, este último teve como objetivo contato entre os jovens estudantes e empreendedores, assim como uma partilha de experiências entre os mesmos. Para sabermos mais um pouco sobre esta iniciativa, estivemos à conversa com alguns membros da organização. O evento consiste em juntar empreendedores de GEMA, juntar pessoal que tem projetos não formais, que quer fazer algo diferente, quer modificar, quer ter experiências novas, diferentes também. Já tivemos hoje de manhã projetos fantásticos da parte de tecnologia, hoje à tarde vamos continuar esse ritmo com a parte também de empreendedorismo social. Este evento contou ainda com a participação de alguns nomes ilustres, nomeadamente Manuel Forjares, Selmira Macedo, Rui Manuel Ferreira, Andréas Vilelas, entre outros. Fomos descobrir o que é que os levou a aceitar este desafio. Acho que é o tipo de iniciativas que eu gosto de premiar com a minha presença, conhecer pessoas e passar a mensagem que passo há 16 anos, que é o futuro depende de cada um e cada um fará com a sua vida aquilo que quiser e que, portanto, a vida não pertence aos queixosos, nem pertence aos manifestantes, pertence àqueles que trabalham, que planeiam a sua vida, que ganham competências, que criam redes de apoio e que pensam o futuro. Se pudesse dar um conselho aos futuros jovens empreendedores, qual conselho seria? Que aprendam com jornais, com livros, com revistas, com conferências, com seminários, na internet. E os livros, não é preciso ler os livros todos, basta ler um bocado de um livro, basta ler quatro ou cinco páginas, o prefácio, o índice. Ou seja, a aprendizagem está em todo lado, mas que nunca fiquem cegos a aprender de tudo, em todo lado, com todas as plataformas possíveis e imaginárias. Em segundo, que experimentem. Ou seja, que vocês vão todos viver muitos anos, vocês vão todos viver até os 90, 95, 100 anos, é essa a vossa esperança média de vida e, portanto, não corram para seguir a vida dos outros. Olha, o grande responsável é este menino aqui. Ele entrou em contato comigo, eu já a conheci à USC, e porque não aceitar e ajudar, e eles também ajudarem-me a mim, num grande evento que é este. Apesar da pouca adesão, a verdade é que isto é um evento de grande envergadura, que toda a gente deveria aderir, e resta-me apenas dar os parabéns a esta malta, malta empreendedora, com o verdadeiro sentido da palavra empreendedora. Parabéns, Fernando, parabéns ao USC. Para sabermos as expectativas quanto a esta iniciativa, estivemos à conversa com alguns membros do público. Gostei muito, é de louvar, de facto, iniciativas deste género, partindo de jovens universitários, de alunos. Precisávamos de mais, que os núcleos de estudantes, a Associação Académica, a USC, como é o caso, e outras associações que temos, que promovessem vários eventos assim. O empreendedorismo e a liderança assumiram-se como um dos principais temas deste ativo de 2012. Este evento apresentou um balanço bastante positivo para o seu primeiro dia, retratando nada mais nada menos do que a partilha de histórias de sucesso entre empreendedores ativos e jovens estudantes que se pretendem ativar no mundo do trabalho. Isto tal como o lema da iniciativa indica, porque tu não consegues ficar parado. Obrigado. Obrigado.